A gente tá pegando pra um lado. O de voltar? Tem que ter treinado, né? Não vai treinar, não, velho. Ai, meu Deus. Ai, o drone. Nossa. O parágrafo é esse. Eu vou descer. Deles. Pênis. A gente tá indo pra um lado, velho. É o contrário. Por quê? Por que tá? Eu vou aqui. Onde ele tá vindo? Não, se você pedir pra ele voltar, ele não vai voltar. Puxa, deu um pau no drone aqui, não quer... Puxa, é agora? Calma aí, calma aí. Eu vou ter uma teia calma. É, vai. Onde ele tá? Ó, você tá vindo com um lado, ó. Deixa eu girar elezinho pra cá. Não, então. Ó, peraí. Pra trás vai. Pra trás. Pra trás ele tá indo, meu Júlio. Cadê? Onde ele tá? Nossa, ó, tô tremendo. Hã? Onde ele tá? Ele tá ali? Ah, ali, ó. O branquinho. É, só que ele... Hum, sobe, não? Não posso tirar ele daqui, senão ferrou. Ele tá obedecendo. Parando no terreno das casas de operar, vai lá buscar. Ó, pra trás ele veio. Você vai ter que ir acima dele pra lá e vir assim, de reto. Viu do céu, ferrou. Vixe, e olha lá, olha, cadê ele? Não, tá ali, mas não quer voltar. Tremendo aqui pra você ver. Nossa. Não tá obedecendo nada, nada, nada. Ó, pra frente ele vai. Aí você virar pra frente, vamos ver. Aí ele não vai, ó. Parece que tem pedindo alguma coisa, né? Tem, acho que tem. Deixa eu ver. Eu acho que não fiz nada de errado. Controle. Ó, pra trás ele vem. Pra trás ele vai, mas... Pra frente não, ó. É melhor parar lá na rua. Então, mas daí, tipo, ele não... Pra um lado não vai. Ó, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá pegando ele lá? Vai. Eu vou descer ele lá em cima, não sei como que pega depois. Onde você vai descer ele? Hã? Onde você vai descer ele? Não, pai, ele só não tá indo pra um lado. Só vai pro outro. Ó, ó, tipo... Ó. Pega tudo aqui, ó. Eu não mexo lá. Eu não vou mais. Pra um lado ele vai. Pra trás. Só que pro nosso lado ele não vem. Tem bloqueador, alguma coisa, igual a mão diz. Tá vendo, irmão? Hã? Tá vendo? Vou tentar reiniciar ele, velho. Tá gravando? Tá gravando. Só que deu pra ele o telhado não é reto. Onde você quer colocar ele? Beleza. Pousei ele. Onde você pode ir? Tá ali no chão ali, ó. Vai, mostra aí. Ó. Esse pegão. Tá bem ali, ó. É, não. Segura aí. Eu não sei o que aconteceu. Fui levantar o drone pra fazer umas takes pro vídeo. Que a gente tá aqui. E tipo, o drone parou ali. E agora? E agora que eu faço, velho? Não sei. Será que é alguma interferência, alguma coisa? Deve ter algum bloqueador ali. Será? Deve ter. Tem que sempre funcionar bonitinho? Sempre. Será? Mas eu não sei. E agora que eu tô tremendo aqui. Não sei o que eu faço. Tem que ela... Por que você não para na rua e nós vai lá buscar? Não. Mas eu não tenho como controlar ele. Ele só vai pra um lado. Sério? Eu aperto pra um lado aqui. Ó, ele tá requerendo calibração na buça. Mas eu já calibrei. Você aperta pra um lado e não vai. Cuidadinho. Mas eu não sabia. Vai lá. Ah, deve ter algum jeito, Renato. Segura aqui a câmera pra mim. Vou pegar. Vou tentar de novo subir ele. Não, filho. Não, vou tentar subir. Se caso não der, daí eu... Ô, filho, mas eu acho que deve pegar sim. O telhado é forte. Não, não funciona, não. Não tá funcionando? Deixa eu ver. Acho que é a primeira situação que eu passo assim de... Quase perder o drone. Não sei se eu perdi porque... O controle ainda aqui, a maleta daqui. Mas ele, ó... Deixa eu ver se vai focar. Tá lá, ó. Tá lá no telhado, meu Júlio. Nossa, coitado. Então esse vídeo não tava nem no script. Vamos lá ver se a gente consegue resgatar o outro. Vamos lá, né? Meu Deus do céu, não, não, não. Eu não sei se alguém me deixar entrar no quarto, né? Tipo, sem zoeira. Ele tava assim, ó. Você vai pra um lado, ele dava ré. Você ia pra frente, ele dava ré. Você ia pro lado, ele não fazia nada. Você ia pro outro, não dava, fazia nada. Ele só subia e descia. Mas eu não conseguia fazer ele vir pra cá. Tipo, de lado onde ele tava, ele quase que bateu na parede. Daí eu falei assim, não, vou descer ele. Vou descer ele lá embaixo. Tipo, no telhado ali, pra ver se pelo menos ele não estraga. Pelo menos tá ali. Mas vamos lá, vamos lá ver se a gente fala com a recepção. Ver se consegue ter acesso por algum quarto. Meu Deus, agora eu vou ficar com traumatizado de voar drone, pai. Agora sim, ele vai ficar sem carro. Eu acho que eu vou ter que desbloquear ele pra voar. Porque aqui fica perto do aeroporto. Pode ser, Zé. E esse DJI tem um sistema de... Ah, tem. Tem. Ele tá tipo numa zona restrita. Mas tava escrito ali, tipo, zona restrita, voo máximo de 60 metros. Tipo, ele não deixa passar de 60, mas não tá a 60 metros. Tipo, nunca aconteceu isso. Vou ter que testar ali, vamos lá tentar pegar então. Mano, eu vou ter que falar lá na recepção agora, né, Júlio? Vamos, né? É. A gente tem que ir com os dois. Mano, eu nunca lidei com a situação dessa, assim, de quase perder o drone. Eu tô nervoso, tipo, eu tô... Quando eu subi ele, que ele acendeu uma luzinha vermelha, ele não obedeceu os comandos, falei, fudeu. Falei, vai bater na parede, quase que ele bateu na parede, consegui controlar um pouquinho. Aí dali ele não conseguiu sair mais. Não sei lá, né, Júlio? Meio sério, porque você falou 60 metros, não tava 60 metros. Tava muito menos. É algum bug, mesmo, ou tem algum bloqueador que não pode usar. É. Vamos ver se a gente consegue recuperar, mano. Se Deus quiser, vamos conseguir, porque eu acabei de comprar esse drone. Vamos lá? É no quarto. A gente vai meio que tentar... É, tipo, tentar localizar ele, tipo, em qual andar fica, pra... Daí a gente, tipo, ter a informação certa de passar pro pessoal da recepção. E eu acho que tá pra esse lado? É, não. É pra cá. Será que tá aqui, né, Júlio? Mas é nela? Não. Não. Não, não é que... Ai, ó. Tem mais pra cima? Que doido. Porque o telhado não é dessa cor, é azul. É. Você quer ver ele do outro lado? É, vamos ver, vamos ver. Ó, a gente veio pra parte de fora do prédio agora, e fica ali, ó. É lá, ó, naquele telhado lá. Mas, Júlio, como é que não vai subir ali? Só, acho que da próxima, no próximo, pra cima, né? Ah, que legal, parece um barco ali, né, Júlio? Legal, né? Legal. Tipo, porque aqui já tem. É, vai ter que, tipo, ter acesso pelo um quarto. Mas isso, a gente tem que conversar com alguém. Exato. Como é que faz isso? Não vendo. Mano, tô nervoso, sério mesmo, eu não sei, tipo, se eu vou conseguir recuperar meu drone, mano. Agora a gente tem que dar sorte de ser estandar, ter algum quarto vago com acesso à janela pro telhado e ver se alguém vai poder fazer isso pela gente. Não ferrou, perdi o drone. Oi, tudo bem? Bom dia. Aconteceu algo inusitado. É. Faço vídeo pra internet. Eu peguei o drone e fui subir com ele, tipo, da janela. E ele não me controlou. Daí eu desci ali em cima do teto azul ali. Sabe, do sexto andar? Aham. Ele não tava, tipo, cê ia pra trás, ele ia pra frente, cê ia pro lado, ia da DJI. Paguei cara pra caramba, hein? Nossa, grava a Deus. Nossa, nunca aconteceu isso. Mas, Júlia, o homem foi lhe buscar. Foi. Nossa, tomara a Deus que... Que pegue, né? Porque... Eu vou ficar agora pelo menos traumatizado por voar o drone, pelo menos. Eu não vou voar ali na cidade, mais não. Mas nem pensar, só no sítio agora. É melhor, né? É. Se previne mais, esquece de fazer isso. Mas nem contar de novo, não? Deus o livre. Ó, olha lá, o rapaz já tá indo lá pra resgatar o drone do Renanzinho. Graças a Deus, achou um corajoso. Foi lá, tá resgatando. Valeu. Obrigado, hein? Isso é pro Renanzinho aprender também e testar o negócio primeiro, né? Mas nessa, ele se deu mal. Mas no final, deu tudo certo, graças a Deus. Agradecer, né, Júlia? Achou? Uff. Graças a Deus. Eu também tava ali, ele tá filmando ali. Tava? Tava. Obrigadão, hein? Obrigado, hein. Tem mais, brigadão. Muito obrigado. Rapaz do céu, salvou nós. Vamos desligar esse negócio aqui agora. Graças a Deus, né, Júlia? O bichinho tá aqui. Graças a Deus, porque o rapaz, o hipólito bem atencioso, conseguiu pegar pra nós, graças a Deus. Meu Deus do céu, que susto, ele me passou. Que susto, hein? Não, olha, eu nunca achei que ia perder meu drone. Não perdeu, né, só? Acho que foi só um susto. É, não, olha, eu não vou voar ele mais na área urbana, teu, mano. Eu vou fazer umas imagens tão bonitas, na verdade, ia ser o começo do meu primeiro vídeo indo pra cá, mas não vou voar no meu primeiro vídeo também. É, é melhor não, né? Mas eu vou fazer um teste. O quê? Vou ligar ele dentro do apartamento pra ver se... Ah, vai dentro do apartamento. É, pra ver se tem alguma coisa de errado. É, não. Graças a Deus, meu Deus do céu, eu tô até aliviado. Nossa, esse dia no começo do vídeo tá tremendo. Cadê? Qual o apartamento? Nossa, agora eu tô até perdido, né, Júlia? Meu Deus do céu, agora quando eu vi o drone eu consegui respirar. Quase que eu... Ana, Júlia. Fala pro pai, pra mãe, que a gente não conseguiu. Tá, 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 deixa ele no chão, tá, tá. Sei lá, fazer alguma coisa. Deixa ele no chão, olha. Não, é esse, é o próximo. Ah, é? Não, mas aqui, você. Deixa eu abrir assim pra eles. Não, não, deixa ele no coisa ali. Qual que eu falei? Ai, 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 ai. É isso. Conseguiu. Conseguiu. O pai viu, o pai gravou aqui de cima. Eu pedi pro pai gravou. Nossa, gente, não é legal. Não. Ah, mas eu vi essa tecnologia. Graças a Deus. Nossa. Olha aí, ó. Olha. O pererequinha. O pererequinha, ai, coitadinho. Olha, o preto é branco, coitadinho. Meu Deus do céu. Olha. Ah, meu filho. Nossa, foi tão caro, né? Tão difícil. Eu sempre quis ter um drone, assim, bom pra gravar a ação. Eu falei, o Renanzinho cagou nas pernas também. Nossa senhora. Ó, vou fazer um teste, né, Júlia? Ver se era o drone mesmo que tava ruim. Vou ligar ele aqui dentro. Tá, vai, vai. Não é a janela pelo fugir. Isso, vai. Fecha a janela, tá? Ó, vou fazer um teste agora. Tipo, a janela tá fechada. Não sei que bug que deu, porque... Sério, não sei, zoeira. Você apertava pra um lado, ele não ia. Você apertava pra trás, ele não ia. Você apertava pra frente, ele ia pra trás. E você apertava pra esse lado, ele ia pro outro. Muito estranho. O único que funcionava era esse. Ele girava. Ele girava e ele subia e descia. Ainda bem, né? É. Então, vamos ver se... Se for algum bug. Fica em pé, né? Ó, tipo, pra baixo, pra cima de baixo. Agora tá funcionando. Aqui. O padrão que é doceado. Será? É doceado. Mas a pessoa é normal. Mas eu não vou voar mais. Não, mas depois é a pau. Pode ser, por exemplo, fazer o que você faz, ó. Alguma coisa, ele desbloqueou o comando dele. Será, pai? Voou? Será, pai? Tranquilo. E aí, como é que tá funcionando agora? Agora funciona, pai. Agora você aperta pra frente, ele vai pra frente. Você aperta pra trás, vai pra trás, ó. Vai pro lado, vai pro lado, pro lado. Eu não fazia isso. Meio estranho, né? Não sei, hein. Não vou nem tentar mais. Não entendo. Vou baixar aí. Ó, hoje eu não quero mexer mais nesse drone. Deixa quieto, né, pai? Deixa quieto. Meu Deus do céu, eu vou passar um susto aqui. Agora achei que ia perder o drone. Mas é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Na verdade, eu nem passei o vídeo. Mas pelo menos que eu passei, eu falei assim, vou perder o drone. Não vou gravar. Porque eu achei que ia perder mesmo. Tem uma hora que ele quase bateu na parede. Naquela hora ele eu falei assim, vai cair. Ferrou, eu já vi uns 5 mil reais aí no jogado fora. Mas pelos vídeos mesmo, que eu tô usando eles bastante. Não sei se vocês perceberam. No vídeo forte eu usei bastante. Nos vídeos... E quero usar mais. Só que hoje eu não vou voar mais ele. Então é isso. Valeu, falou. Ainda bem que acharam, né? É, é bem. Fui.